O Papa Francisco se encontrou hoje com as autoridades, os representantes da sociedade civil e o corpo diplomático no Palácio Presencial em Jakarta, na Indonésia. O Papa Francisco fica na Indonésia até o dia 6 de setembro, embarcando para o Timor-Leste. Francisco se encontrou com o presidente da Indonésia, Yoko Yododo, na capital Jakarta. Os dois líderes foram saudados por guarda de honra da Indonésia, tocando o hino do Vaticano e da Indonésia. Papa Francisco assinou o livro de visitas na entrada do Palácio Presidencial. Santo Padre e o presidente Yododo entraram para a conversa privativa. O Papa Francisco disse que a Igreja Católica quer ampliar o diálogo interreligioso no país asiático. O Papa enfatizou que o extremismo vem de uma distorção da religião, seja qual for. Na verdade, o extremismo é a deturpação da religião, trocando a doação aos outros para olhar os próprios interesses egoístas. Uma pacífica e construtiva harmonia que assicure a paz e unir os fortes para confundir os equilíbrios e as saccas de miseria que ainda persistem em algumas zonas. A Igreja Católica desidera incrementar o dialogo interreligioso. A Igreja Católica desidera incrementar o dialogo interreligioso. A Igreja Católica desidera incrementar o dialogo interreligioso. E também a intolerância, que, distorcendo a religião, tentam impor-se, servindo-se do engano e da violência. Papa Francisco realiza viagem apostólica a países insulares da Ásia até 13 de setembro.